Torcedor gremista, quero agradecer a todos vocês por acreditar na nossa equipe, por lotar sempre o estádio, nos apoiar em todos os jogos, porque todos nós estávamos em busca de um único objetivo, que era essa taça aqui. Eu acho que depois de tanto tempo, vocês torcedores, nós podermos gritar novamente a campeão, isso é uma sensação muito boa. Eu estou muito feliz, assim como todos vocês e os meus companheiros. De coração, em nome do nosso grupo, quero agradecer a todos vocês e pedir também que vocês se inscrevam no canal da Grêmio TV.